Aqui é a Ana do canal Ana Game Player e vamos começar para o segundo vídeo do canal Que eu fiquei um bom tempo sem postar vídeos no canal Porque eu fiz o primeiro vídeo de construindo a família Mas eu demorei um pouco para postar esse vídeo, que era para postar essa semana Não postei, porque eu estava com probleminha Então eu estou fazendo ele na sexta, para talvez postar no sábado ou no domingo, se der tempo Então vamos lá para a nossa família Summers Vamos escolher uma casa apropriada Ah, essa aqui é bem bonitinha, eu vou escolher ela, vou comprar, né? Eu criei um Facebook para a gente estar se comunicando lá pelo Facebook Eu vou postar fotos, tudo o que vai acontecer aqui na família Summers, né? Como ela vai evoluindo, tudo, vou tirar foto, vou postar a família dela, tudo certinho Espero que gostem e entrem lá, lá no Facebook Que vou estar deixando aqui na descrição, aqui embaixo Para você estar entrando no Facebook, me adicionando Para a gente estar conversando Então vamos lá Gente, eu estou falando muito rápido Me desculpem É que eu estou meio nervosa Eu sempre estou nervosa para gravar vídeo É uma coisa louca Mas vamos lá, né? A casa já está mobiliada Tudo certinho A gente está começando A fazer as atividades dos tecinos Não dá para fechar aqui Vem uma mensagem aqui Dizendo assim Confira seu smartphone O seu telefone foi atualizado Agora pode enviar SMS Usar aplicativos de habilidade em redes sociais Trocar capas do telefone E ainda uma câmera melhor Certifique-se de usar o telefone Para verificar os novos grupos sociais Muito legal Eu vou dar uma pausa aqui Que eu quero dizer para vocês Que todas as expansões Eu tirei foto das telas do meu computador Mostrando todas as expansões Que eu tenho no T-Sins Postei lá no Facebook Eu vou deixar o link aqui embaixo Do YouTube Para você estar vendo Para você estar vendo As fotos lá E para a gente estar se comunicando, né? Então vamos embora Vamos lá para começar Vamos lá Meu Deus do céu Está chovendo Deixa eu ver como que ela está aqui Está tudo ok Vamos para dentro, né, querida? Vem aqui Saiam da chuva Eu acho que assim Toda vez que eu jogo o T-Sins No começo Sempre chove Chove É uma coisa incrível Toda vez que eu jogo o T-Sins Chove, chove E só chove, né? Mais nada Vamos lá Todos dentro de casa Então pessoal Vou dar uma pausinha aqui Vou dar uma pausa Porque eu tenho que apanhar Apanhar as coisinhas para os cachorros Que está faltando na casa Porque não veio na casa, né? A gente tem que apanhar Tem que comprar Ah! Olá! Estou ainda me adaptando Com o jeito de gravar Com a câmera Estou me adaptando É porque também Eu estou jogando Pelo notebook, né? Não sai aquelas coisas Lindas, maravilhosas Mas está ok Então Jogando para gravar É o que importa Então vamos colocar as coisinhas Para os nossos cachorrinhos Para o nosso casalzinho De cachorro, né? Eu tenho que aprender a Tipo, memorizar Os nomes dos cachorros, né? Porque também Está sem negócio Estou muito péssimo Para memorizar as coisas Mas está ok Vamos lá Põe a caminha para eles Dois Gente, está tudo misturado aqui Peraí, vamos aqui Aqui E fica tudo misturado Cachorro com gato E vai saber De quem quer quem As coisas Então vamos aqui Colocar um Um brinquedinho A casa não é muito grande Então a gente não vai poder Ponhar muita coisa Peraí Vamos pôr esses brinquedinhos aqui Vamos colocar Então Casinha Vamos ver Cama Para animais pequenos Colocar uma cama aqui Um aqui Vamos lá, né? Aqui está Está muito longe Muito longe Aí Melhorou Colocar um azulzinho para ele Para diferenciar um pouco Pronto Pronto Tudo ok Coloquei tudo Coloquei tudo Não vou colocar muita coisa Para eles não Porque a casa já é pequena Não tem como ele está brincando Vamos lá Aqui estão precisando Socializar-se Parejar-se Deixa eu ver Ele está querendo a mesma coisa também Então vamos enterar Um com ele Um evento sobrenatural Um evento sobrenatural Sombra 7 valent Deixa eu ler Pedras de clima Juntos Subnaturais Para ir até o grande gnome Do clima Perdida Efeitos climáticos Especial Ave Estou péssima Palen Está feio Amigável Cheirar Amigável Estregar o focinho Tive que dar uma pausa Aqui Porque Telefone tocou E sabe Quando o telefone toca É uma coisa Correr por aí O que ela quer? Tinha alguém falando Alguma coisa aqui Vamos lá Para ela Vamos se interar Com os cachorros Vamos aqui Amigável Não tem nada Brincar Brincar de buscar Cabo de guerra Divertir-se É cachorro aqui em casa É cachorro aqui Meu Deus Ai que gracinha eles brincando Ai que fofo Meu Deus Que coisa fofa Tem que ter um pouco fofo também Brincar Divertir Brincar um pouquinho Um com o outro Você está sempre Nesse bom humor Agora é isso aí E te conhecer Melhor Mas já Tá no romance Mas já Despertando os corações Ai Vamos conversar com isso Nossa Mas ela vai pra onde? Oh Portal Chegou o portal Pera ai Cadê ela? Sumiu Meu Deus Ela brincando com o cachorro na chuva Gold vai pra dentro É o gold Gente os dois cachorros são muito parecidos Então me confunde pra cacete É o carido O primeiro amigo dela Vamos conversar aqui De novo Comentem aqui no comentário O que vocês acham de eu estar entrando na universidade Né? Vamos mudar um pouco esse volume Que está muito alto Eu acho Eu acho que o boom vai estar dando pra vocês me ouvirem direito Eu vou dar um jeito nessa chuva também Tá Vamos mudar aqui Pera ai Som Música Efeito cenário Eu vou deixar tudo no Bem no menos Pronto Eu acho que aqui tá bom Vamos ver aqui Ambiente Não é verdade? Então chuva Eu vou tirar um pouco dessa chuva Porque cara A minha trabalha demais Chuva Toda hora Descobriu que o Xavier é amigável Não é Xavier Então voltando ao assunto pessoal Eu quero que vocês escrevam aqui pra baixo Se vocês querem que ela vá pra universidade E comentem aí o que vocês acham Vamos explorar a cidade Vamos conhecer gente Porque a gente não tem quase nenhum amigo Só o carinha que entregou o bagulho Aqui é esse Vamos ver onde que nós vamos Vamos pra praça Parque Central E tu vai de pé mesmo? Meu Deus Ainda vai correndo Mais rápido minha filha Se for de pé eu tenho que comprar um carro pra você Não tem como não Vamos desistir o bagulho Vamos cogerar as mesmas pessoas Depois vamos procurar emprego Que a gente tá precisando Cristal Sammy decidiu curtir o ar livre Visitou o par Apresentação amistosa Vai querida Vamos conversar com ele Fazer amizade A gente tá precisando de novas amizades Apresentação amistosa Perdi para posar Conversar sobre calor Conversar sobre chuva É Cristal descobriu que Tom não suporta crianças Meu Deus Ele não suporta crianças Preciso de uma E a gente tem que procurar né Ela só vai ter namorado Por exemplo assim Se eu for entrar na Universidade Eu tava pensando assim Encontrar um namorado Na universidade Ok Vamos amiga Demora pra cursa Olá Muito prazer Vamos aqui Encontrar uma coisa bem engraçada Gente Essa cidade tem bastante gente Não tem aquele monte de gente Mas Falando sobre a lua Nossa Deve estar muito engraçado Deixa eu ver Adeus Amigável Conhecer Vamos dizer Adeus Porque nós precisamos Ir pra casa Vamos pra casa Ela quer aprender habilidades Ela quer se casar Ela tá muito cedo Pra se casar ainda Muito cedo Nada melhor do que ser chuteiro Nada melhor do que ser chuteiro Por enquanto Eu tenho um relacionamento Hoje meu filho Tem que comprar uma bicicleta Um bicicleta Um bicicleta Um bicicleta Porque não dá certo não Quanto dinheiro Ixi Marido Dez 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 Conversar piada Ficando 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 Gosa Nossa Deu um bug ali Quase entrar pela parede Meu Deus do céu Então vamos aqui No telefone Ai que coisa linda Gente Vamos ver essa cena Ai meu Deus Brincando Que graça Vamos aqui no telefone Ai lá tem uma câmera Vamos ligar Para Cadê 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 É no telefone Que a gente procura emprego Acho que não Onde ela tá indo Aquela doida A gente tem um jornal Por aqui Ah Ali Farsa Farsa Aqui o jornal Vamos procurar um trabalho Porque a gente precisa Trabalhar Vamos trabalhar Onde que ela tá Onde que ela tá Onde que ela tá Aqui Ela tá começando com O quem Eu esqueci o nome Eu acho que é da Marisa Porque a Marisa É Tá começando com O O O Gold Tá brincando Ai minha filha Tem que procurar emprego Trabalhar Porque a vida não é fácil Não A gente tem um pouco de dinheiro Cara Eu gostei muito Da casa dela As cores estão Até que não estão Tão feias Assim Mas tá bom Tem muito Da casa dela Vamos procurar um emprego Porque a gente Precisa trabalhar Científica Médica Policial Que carreira Vamos escolher Médica Vamos escolher Carreira de médica Espera aí Onde o local Aqui ó Hospital Vamos escolher A carreira Vamos ser Médicas Enquanto isso Vamos fazer Preparar um rango Um rango Preparar um rango 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 Macarão com queijo Cristal Summer Acaba de conhecer Acaba de conhecer A carreira de médica Ela sempre vai lembrar Do dia em que Decidir o seu caminho profissional Gente Tá difícil de eu ler Eu tô precisando do óculos Deixa eu ver Começando aqui Começando a quinta Humor Certo Certo Preparando o rango Minha feia Vamos ver O que ela tá preparando Eu acho tão legal Eu tô bonitinha Fazendo comida Olha Que coisa Amor Que coisa Ah Não vai aparecer aqui Muito perto Vamos ver como tá Gold Summer O que que eles tão fazendo Ah Tô brincando de perseguir Tão com fome Tão Tão tomando com fome Todo mundo com fome Vamos comer A Tichela Deixa eu ver aqui A Marie também Tá com fome Vamos todos comer Eu vou diminuir Essas paredes Que também Eu quero ver ele certinho Ave Maria Primeira comida Pretum Vamos comer Queimadinho Macarrão com queijo Queimado Nossa Isso deve ficar uma delícia Aqui está o Summer A cama de queimar A refeição Que está preparando Ela sempre vai lembrar disso Eu sei que ela sempre vai lembrar disso Minha filha Tu não vai comer comida queimada não Vamos Ops 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 Espera aí Isso daqui Vamos fazer uma revisão rápida Vai Sopa enlatada Vamos lembrar essa gororoba que ela fez Que Isso daqui não dá nem pra Pra comer Todo mundo também Mas tá bom Energia A Marie Ela está com sono Vamos dormir Marie Tua cama é essa Tá Filhinha Tua cama é essa Então vamos dormir Que amanhã é outro dia Já está de noite Caraca meu Depois eu tenho que fazer esses desejos Que ela quer Ele ainda está comendo Vamos lá Olha Pegando prato Vai lavar agora Para o amigo Vamos ganhar Brint da universidade Preparar teste De apetite da universidade Invocar mascote Não Vamos pegar os brintes Que ele mandou Vamos pegar os brintes Minha querida Oi corpicho O corpicho dela Está sexy Ela ganhou Um papel Diploma Alguma coisa assim Ganhou uma bandeirinha Cristal Sam Conseguiu uns itens Bem legais Ela pegou a faixa Da universidade E uma camiseta nova Legal Essa camiseta Que você está vestindo Deixa eu dar uma manhada Pera aí Parsa aí o negócio Parsa Se não ela anda Não dá para ver nada Pera aí Essa camiseta Que eu não penso Com o que eu não É Acho que é essa camiseta Gente Que cara é essa Minha filha Que cara é essa Vamos querida Deixa eu ver Deixa eu ver Ela está com Ixi Quer dormir Vamos dormir Vamos ver Que vem É o outro A Marri está dormindo O Bolt Vai dormir também Vai dormir Porque está tarde Então assim Então assim galera Terminamos nosso Mais um vídeo Do canal Ana Game Player Finalizando O vídeo Eles dormindo Espero que gostem Se inscrevam aqui No canal Não deixem de dar O seu like Maroto E vamos lá Até a próxima Valeu E vamos lá E vamos lá Tchau Obrigado.